Meu Deus, Pedro, é o canal FriendFamily! Isso, é uma verdade. E fala, galera, beleza? Eu sou o Cleve Damas e hoje estou aqui com o Pedro, HMC. Tentando arrumar meu cabelo de novo, porque eu não acostumei ainda. É a calvície, né? É a idade que tá chegando. Tem isso um pouco, a gente tá tratando pra evitar. E não, gente, pra quem não conhece o Pedro, Pedro é do canal Coen na Roda. Nossa, Suzana Vieira. 130 milhões de brasileiros que me amam. Tia, a galerinha aí de 13, 12, talvez não conhece. É que só as bichas velhas que conhecem. É melhor não conhecer, porque meu canal é melhor. Então, o canal do Pedro é o canal 100% gay, basicamente, LGBT, na verdade, né? Então, se você quiser conhecer, vou deixar aqui embaixo, vai ter vídeo comigo lá. Se for hétero, pode se inscrever, não vai virar gay. É verdade, é bom que você aprende, é bom que para de ser uma maquinha, né? Dependendo das atitudes. E vai ser dividido em três partes. Vai ter as coisas que eu separei, as coisas que o Pedro separou. E depois vai ter o Gay Culture. Então, olha só, se você gostou desse quadro, não esquece de deixar seu like aí debaixo. Se inscreve no canal também. Meu Deus, Pedro! O déficit de atenção grita. Gente, olha só, outro fato sobre o Pedro. Maravilhoso, porque vocês são só doenças mentais nesse vídeo, que é o quê? É déficit de atenção e aqui é ansiedade. Gente, é sério. É porque assim, para quem acompanha lá no story, inclusive, me segue no story, arroba Clébio Davos. A gente já viajou junto, a gente sempre tá junto. E, mano, o Pedro tem muito déficit de atenção. Então, já é um relato desse vídeo. Provavelmente, ele vai fugir desse vídeo 20 meses, até que puxar ele de volta, que ele se perde. Toda criança viada já admirou homens na embalagem de cuecas. Sim, porque é o nosso X-Bits quando a gente é criança. O X-Bits, é verdade. Não, sabe por quê? Quando você é criança, tem muita mulher nua na publicidade. Muita mulher pequena. Homem pelado não tem lugar nenhum. Aí, quando você vê aquela embalagem de olupo, que você tá no shopping, você fica olhando assim, você fica... Eu lembro, cara, criança, eu arranquei uma página de uma revista que tinha um homem pelado, eu guardei no bolso. Só que depois, olha aí, olha que coisa. Tipo assim, eu tinha, sei lá, seis anos de idade, tava na praia, na casa da minha tia. Porque eu voltei da viagem, minha mãe perguntou por que no bolso da minha calça tinha aquela página da revista. NÓ, o que você falou? Cara, mas foi uma coisa meio inconsciente que eu fiz. Não foi assim, tipo, tô com um tesão nesses caras, vou guardar esse mundo. Ah, tá, entendi. Não tinha uma sexualidade desenvolvida. Cara, achei isso aqui interessante, queria ver de novo. Sério? Só que depois eu esqueci aí, aí depois eu nem lembro. Falei pra minha mãe. Acho que já ficou bem claro ali. Calma aí. Deixa eu ver que eu caguei o vídeo inteiro. Ou dançou escondido no com quarto trancado, coreografia favorita. Ai, gente, tu. Nossa, não, eu que gosto pouco de dançar, sabe, minha infância inteira. Ficou inteira. Quando eu think you are, das Spice Girls, uma vez eu esqueci de trancar o quarto do quarto, meu irmão abriu, e ele ficou assistindo. Quando eu olhei pra trás... NÓ, não tinha muito medo disso, porque eu sabia todas as coreografias que a gente faz com a música. Você tem que dar uma rebolada, assim, no meio de pular, e aí fazer assim, não sei o quê. E aí, ai, cara, até hoje tenho vergonha do meu irmão, até hoje, por causa desse dia. Uma palavra que poucos héteros conhecem, mas quem é gay sabe o que é, é... XUCA. Ah, sim, com certeza. Ah, gente, quem nunca? Não, quem sempre? PUTA. Próxima. Ah, e outra aqui, a XUCA? Então, não sei se... É, é assim, ó, quando você vai beijar uma pessoa, você faz o quê? Você escove o teu dente, você põe um trydent ali pra deixar, né, o lugar que você vai usar, em harmonia, que a pessoa gosta. Ah, também. Aí, quando você quer dar a sua b****, não, não fala essa palavra, o canal Friend Family. Glória a Deus. Quando você quer fazer amor, é... isso. Nossa, só assim aqui, que não põe na roda, que cosseta maravilhosa. Eu amo o nome, fode essa cosseta, eu acho maravilhoso. E outra coisa, é ter raiva de fazer, quando você faz a lavagem, e não usa. Ah, isso é, isso é uma coisa que todo gay, acho que, eu tô frustrado, porque assim, é uma coisa que dá um trabalho, você não quer ter esse trabalho à toa, entendeu? É, É. Pelo menos, ter sido perguntado 10 vezes na vida, a seguinte pergunta, posso perguntar uma coisa, e automaticamente ter um mini AVC? É, é um mini AVC pra qualquer gay. é quando alguém fala assim, posso te perguntar alguma coisa? Você é um adolescente, uma criança, ninguém sabe que você é gay, te falam isso, e falam assim, pronto, agora vão perguntar, e nunca é. É, nunca é, nunca é, nunca é. Você responde, você responde assim pra pessoa, sim, pode, me passa aquelas receitas, não sei o que. Nossa, baixar, isso aqui é uma coisa que eu nunca fiz, mas eu coloquei, porque eu vi pessoas falando isso no Twitter. sempre um amigo. Não, é sério, isso eu nunca fiz. Eu não sei o que é dele. baixar o Grindr, quando tá com tesão, só pra conseguir nude, depois do tesão, passa você e apaga o aplicativo. É que eu procurei no Twitter, e tinha um cara falando isso, aí eu achei bem exótico, mas eu nunca fiz isso. É, eu também não. Ah, é, eu não, é teu aplicativo. Ah, tá. Porque depois você tem que instalar de novo, gente, no trabalho, né, fica abaixando. Mas você tá namorando, Pedro, você sabe, né? Não, tô, mas, mas, daí, tô só pra olhar ali, não tem nada demais. Gente, tem um aplicativo, não sei nem por que você usa o aplicativo, por exemplo. Mas você tem aplicativo? Tem vários, eu tenho, porque eu tô fazendo um vídeo pro meu canal, que aqui é as pessoas reagindo a eu no Grindr. Ahn. As pessoas reagem, vem na minha casa. Paula, Paula, as pessoas ficam em casa, tem uma conversa comigo. Paula, eu falo pior que eu. Ahn, tá. Gente, vai ficar maravilhoso. Altas regulações. Encontrar um amigo ou conhecido no aplicativo de pregação e ficar trocando ideia. várias vezes. várias vezes. Eu li um anote esses dias de um cara que ele perdeu a chave de casa e pediu a chave. Não sei como que o vizinho teria a chave, alguma coisa assim, mas ele pediu, ah, ele pediu pra ficar na casa do vizinho, ele abriu o Grindr, viu quem tava mais perto era o vizinho do prédio. Pô, posso ficar na sua casa? Minha chave, nossa. Olha, tá vendo? Você acha que as pessoas entram pra pedir nude? Eu falo isso, o povo sempre duvida de mim, mas eu nunca usei o aplicativo. Na minha vida. Depois da minha vida, eu criei o Grindr quando eu morava lá em Itaperuna, e... Mas assim, todo mundo era conhecido, que é cidade desse tamanho. Aí eu baixei, fiz assim pro lado, não tinha ninguém, conhecia todo mundo, eu apaguei. Mas nunca mais vi outra coisa. Ah, e no interior isso é ruim mesmo, porque assim, aqui em São Paulo é só, 4 metros tem esse, aqui em São Paulo é 70. Postar foto com o boy, quando começa a pegar, mas não marcar pra ninguém ir dar em cima. Cara, ah, e essa é foda, a gente tem que admitir, porque são coisas do mundo gay, tem coisas que são legais, coisas que são chatas. Que isso acontece, eu posto foto com o boy, ou tipo assim, não precisa ser um boy que eu tô pegando, pode ser um amigo meu, que seja gato, tal. Cara, no dia seguinte, acerta todos os meus amigos adicionando ele no... Dá uma preguiça. Pularam as músicas do Bradley Cooper, no... Ah, eu não acho uma estrela. Claro. A gente só foi no cinema pra ver a Lady Gaga. Pra ver a Lady Gaga. Parabéns. Esperar pela continuação do clipe do telefone da Lady Gaga, da Beyoncé até hoje. Nossa, gente, olha. Nossa. Próximo processo que tiver do por 20 centavos, a minha placa vai ser essa, vai ser pela continuação do telefone. Vai ser. Sabe que LGBT, inclusive, é isso, né? Lady Gaga, Beyoncé, telefone. Ah, verdade. Eu acho que essa simples era o quê? Bissexual? Meu amor, Bissexual é só gay que não se assume. Gente, não é, tal. Bissexuais existem. Passaram o fundamental inteiro jogando queimada, porque não tava bem com o cara de futebol. Eu não me tava bem nem na queimada, mas eu não sei. Ai, eu gostava de queimada. Eu tinha medo que a bola pegasse um porque machucava. É muito bicho isso. É verdade. Hoje em dia você adora pegar bola. É, duas de preferência. Quer dizer, depende, não sempre. Às vezes tem óvulos também. Mas enfim, o que acontece? Milito, milito. Eu odeio jogo com grupos. Também. Eu amo esporte, mas eu gosto de natação, academia, dança, eu não gosto de nada com grupo. Tem essas coisas de ter que contar com as pessoas. É. É. Mas eu me sinto pressionado, porque assim, se o grupo perder por minha causa, eu fico mal, entendeu? Aí eu prefiro nem fazer. Normalmente o grupo perder por minha causa. Eu era aquele gay, que assim, na educação física, meninas pra cá, meninos pra lá. Você ficava no meio. Olha, eu escolhia time. Cara, escolhiam todos os meninos, todas as meninas, aí sobrava eu. Depois da menina me escolhiam pro time. Era muito humilhante. Toda criança viável já fez um vestido chiquérrimo, com a toalha, depois do banho. Ah, eu não ia fazer cabelo. Ah, o cabelo também, mas eu colocava o cabelo e a toalha. Você pensa assim, quando você é menino, você não pode ter cabelo com o que? Você olha os meninos, e você fala assim, aí você fica fazendo... Você fica assim, e tipo as meninas, elas fazem várias coisas com o cabelo, elas vão tentar comer teu cabelo. Que bom legal. Não chega aqui. Meu sonho era fazer aquele negócio de piscina, que o povo tinha na foto, assim, sabe? Sim, sim. Calma. Então, você foi cabeludo já? Não. Eu já, na adolescência, tinha cabelo assim... Mano, eu não tenho pelo, eu não tenho. Inclusive, tipo assim, já teve vezes que... Eu liguei uma peruca. Não. Mas olha só no meu braço, eu nunca raspei na minha vida. Na minha vida, tipo, minha perna, eu nunca raspei na minha vida. que inveja, eu tô sofrendo a depilação alegre. Mas eu não gosto, sabia? Pra deixar o meu edi liso. Mas eu não gosto, porque já teve vezes que eu saí nesses sites adultos aí. Porque hoje em dia, é sexy ter pelo. É sexy ter pelo, exatamente. Mas não é antigamente. Hoje em dia, o povo ama ter pelo, porque já teve foto minha, tipo, em Twitter que o povo posta, até um monte de gente fala assim, ai, pena que raspe. Eu nunca raspei na minha vida. Eu lembro dos boilizinhos, sofrendo muitos anos atrás, porque, né, tinha que tirar os pelos, pela moda era todo mundo ser liso. Aí hoje em dia, com pelo, eu só olho assim, pra eles, parece que o jogo virou. Meu peito é duro. É verdade. Por isso que a gente fala, a pressão estética é ensinado, que você acha bonito é ensinado, não é você que acha. Desculpa, eu preciso militar alguma parte. Agora começou, vamos para a segunda parte, a parte que o Pedro separou. Vamos lá. Agora você vai lendo. Uma amiga lésbica que fingiu que era namorada. Sim. Você não sabe? Eu tive na escola, gente. Mas, por quê? Porque, porque a sua geração tinha essa cria. uma geração que tentava ao máximo ficar com meninas enquanto era gay, e aí, ia só se assumir na faculdade. Mas sabia que, tipo assim, a coisa que eu mais faço eu me identificar como bi, é que eu nunca tive isso. Mas assim, eu só, tipo assim, eu nunca sofri para ficar com menina. Mas acho que os bis da minha geração, eles eram bem escondidos, na sua já não. Mas, são sim. Eu já vi várias pesquisas falando que as pessoas que mais chegam ao namoro são bissexuais. Porque assim, já que eles podem escolher os dois, tipo assim, já que existe preconceito, escolhem para o meu subido, sabe? Ah, quando ele, ah, sim. Mano, eu penso muito por mim, velho. Tipo assim, eu só cheguei a me assumir como bi, tipo assim, me entender como bi na real, porque eu mudei para São Paulo. Porque assim, até eu mudar para São Paulo, eu nunca tive vontade de pegar um menino. Tipo assim, eu não passava na minha cabeça. Você nem passava na cabeça, sair do armário. Tipo assim, eu achava bonito, tipo assim, hoje em dia, eu volto para trás e eu tenho essa relação, por exemplo, com ver homem de embalagem de cueca. Mas assim, eu não tinha, não tinha virado esse chavinho assim, nossa, as pessoas te avisaram que você era bi, então. Aí você percebeu. É, basicamente, não, eu acho que eu me entendi como bi e quando eu fiquei com o menino, então falou, você é gay, você é gay. Eu falei assim, mas eu peguei uma menina ontem, foi top. Aí eu, entendeu? Eu fiquei, eu não sei. Não foi nem pela menina, foi pelo top que eu entendi que você realmente pegava a menina. Vamos lá, preguiça de aparar pelos quando tem e só aparar se realmente for necessário usar e for usar. Não sei se são todos, mas eu conheço muitos meninos que tem pelos como eu e a gente morre de preguiça, assim, se a gente não for pegar ninguém ou estiver namorando, a gente fica um macaco, por quê? Dá muita preguiça. Não é só o ato em si, é depois, porque fica pelo espalhado em todo banho de cara. Isso é nojento, isso é nojento. Fica feliz da vida e tenho vontade de aplaudir quando eu ver casal gay de mão dada na rua, sempre! Sempre! Eu tenho que dar pra mim você já percebeu que quando assim, quando tem um casal, por exemplo, gay em alguma série e tal, você fica muito feliz quando acontece aquilo. Você fica, representatividade, enfrenta essa sociedade, você fica, parece que você quer incentivar eles. Sim, aham. Você vê um casal no shopping de mão dada, você fala assim, tem mil casal é, tem o principal, mas pode ter um quase estilante que apareceu uma vez e ama mais ele do que todo o resto. É muito isso. Choram horrores ao assistir Prayers for Bobby. Você já viu? Bom, é um filme que qualquer gay que assistir desidrata inteiro, menos o Paulo, porque ele é meio psicopatinha nesse sentido, ele não chora com nenhum filme. Mas assim, Prayers for Bobby é um filme que conta a história de uma mãe que não aceitava o filho ou a história é real. E aí ele se matou, ele se mata no começo do filme, tá? Não é spoiler. E aí é o processo dela de entender que não era um problema que o filho tinha e ela lidando com a culpa do filho desse. Nossa, que pesado. Cara, no final do filme, eu não vou contar, mas assim, assistam porque é maravilhoso. Bota só aí pra assistir aqui. Bota, eu botei minha mãe que ela quis que eu gravasse cópias em DVD uma sensação de pertencimento quando começa a tocar Born This Way. Nossa, é meu momento. Nossa, essa é a minha música. Mas você tem alguma música que você fala assim, nossa, é meu momento quando toca na balada? Qualquer uma das Spice Girls porque eu sei as coreografias. Ah, eu gosto de... É um tigre, mas movimento sonfoninha da Anitta. Eu sempre faço. Você é só cara, inclusive. Sim. Eu consigo lembrar de stories seus fazendo muito isso. Preocupação com a cueca que tá vestindo se acontecer algo. Ah, sim. Não, é só. Eu acho que hétero não liga pra cueca. Pode tá rasgada, Tem hétero que nem limpa bunda. É, é no gelo. Tem um vídeo aqui no canal que eu falei de héteros que não limpa bunda e acha que é viadice passar o papel higiênico. Cara, eu acho que gays se preocupar, as cuecas são mais bonitinhas. São. Você não quer? As minhas são bonitinhas. As minhas também. Mas cueca é caro, né? Então, no Brasil é caro. Porque fora do Brasil... Ah, infelizmente, meninas. Gente, mas isso é uma confissão de pobre. Por quê? Porque eu ganho a viagem. Aí eu vou pra lá. Aí eu trago o quê? Eu trago a Emec. Tá bom, Pedro. Tava em Nova York semana passada. Mas eu ganhei a viagem. Caralhãozinho. Não, peraí. Aí, que que... Ganhei a viagem pra Nova York. Eu vou pra Nova York. Compro o quê? Iphone, a Emec. Não, eu trago cueca e meia. Porque, gente, é dois dólares o pacote. Não, eu acho que eu também vou comprar. Não, é maravilhoso. Tem gaydar melhor que ninguém. É verdade. Ah, é verdade. É verdade. Mas o cara nem se descobriu ainda gay. Você olha só assim. Sim. Vai ser gay. Cara, dá uns anos, uns meses. Nossa. Ah, mas... Em algum momento... Mas eu odeio bicho evidente. Odeio bicho que fica enchendo o saco dos outros. Não, você não tem que cobrar o cara. Não. Ah, mesmo assim. Mas assim, tem gente que... Eu, na minha construção, tem gente que parece não é. Crush no Dan Reynolds. Se não tem, devia isso. É verdade. Por quê? Dan Reynolds, do Imagine Dragons. Ah, sim. Ele é maravilhoso. Porque a gente é o melhor hétero da nossa terra. Nossa, ele é muito legal. Ele não precisava e ele milita. Ele é o claro exemplo de hétero que você é. Se você for hétero, você precisa ser. Se identifique. Vai atrás. É. Tristeza pelo Bruno Gagliasso ter nascido hétero. Sim. Ah, mas ele é o outro hétero que eu acho foda. Eu acho também. E outra coisa. Ele é meu crush desde chiquititas. Nossa, mas ele é muito bonito. Jesus. E ele parece que quanto mais velho ele fica, mais bonito ele fica. É, sim. Ele é maravilhoso. É sorte da menina lá, né? A Jovan. Mas a Jovan também é outro prisão, né? Ela é maravilhosa também. Nossa, imagina uma homenagem com eles. Inclusive tem que ter esse casal. Nossa, eles são muito gatos. Uma das duas questões quando se veste. Será que tá muito gay? Ou será que tá gay o suficiente? Isso é muito verdade. É, é verdade. Depende se você vai passear de Natal da família. Se bem que hoje em dia eu já tô no mato. Eu tô sempre assim. Mais gay. Mano. Mas assim, é porque assim. Eu acho minhas roupas assim, bem heteronormativas. Aí teve um dia. As minhas também, você sabe. Ah, você também. Mas assim, tem que... Não guarda roupa, só tem arco-íris. Não, mas bem, bem. As suas roupas são muito heteronormativas. Mas você vem com umas frasezinhas assim. Passivo, escrito no meio da blusa. É uma camiseta largada que qualquer hétero usaria. Mas aí tem que powerbottle. É. Que é bem passivo. Exato. Mas, mas só que... Eu fico triste. Eu fui um dia desse. Vou até botar foto aqui. Essa foto aqui. Que eu fui no bloquinho de carnaval. Falei assim. Até falei com o Chris. Chris, eu peguei uma roupa bem poque pra gente. Aí quando eu botei, não era tão poque. Eu fiquei triste. Muito bem. Tem um próximo aqui que eu tô... Mas assim, é o mesmo sentido. Só pra não ficar muito explícito. É um segundo de tensão na hora que termina de transar com o namorado. É um segundinho assim. Aí depois passa. Normalmente passa. De tensão? É. Por quê? Eu não entendi. Explica. Na hora que você tira a ***, seu namorado tira de você. Por mais que você fez a chuca, tá limpíssimo. Meu Deus, Pedro. É o canal Friend Family. Isso é uma verdade. Por quê? É uma verdade. Mas é uma tensão. Mesmo sabendo que nada aconteceu. Na hora que você tira isso, aí você dá graça a Deus. Só assim, graça a Deus. Tá tudo ótimo. Ah, sabe a coreografia de ragatanga. É verdade. É impossível. Se você não sabe, tá expulso do vale. Manoel, eu não sabia. Eu aprendi agora na volta delas. É que você tem um aval porque você é bi. Eu gosto de guardar safadão. Minha cota é hétero. Tem habilidade de conversar usando apenas caras da Gretchen. É verdade. Já passou pano em algum close errado do diva pop? Olha, assim, por exemplo, a pessoa deu um close errado ali. Aí você milita na internet, não sei o que. Mas é na boate, a música é muito boa. Ah, não. Ah, igual gente que criticou a Anitta, mas toca, tá lá rebolando. Não dançarei mais a sua música. Aí começou a tocar a simbólica. Ah, mas assim, eu nunca defendi nada muito pesado. É pesado. Porque eu acho que elas nunca... Pelo menos elas que eu gosto pra caralho. Demi Novata e tal. Que eu saiba, eu nunca fiz nada. Mas tem umas idiotas, tipo as Ilha Banks, que eu dou o tirão mesmo. Ah, sim. Aí você não dança. Eu não tenho aquela mulher. Eu não quero nem saber. Odeio. Não, eu não gosto dela. Não gosto. Nunca ouvi nada, mas não gosto. É, já fingiu que concordou com alguma piada homofóbica do motorista do Uber pra ele não virar o carro numa vala e te matar. Mano! Às vezes você fica assim, 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 velho. Eu só vou responder e militar aqui no carro, porque ele que tá na direção... Ele pode me matar. Ele pode me matar. Não, teve um dia que eu entrei no Uber. Aí tava uma galera assim, numa balada. Aí nisso tinha uma amiga minha, sabe? Ah, tá. É uma galera que se conhecia. Sim. Aí tinha uma galera... Eu achei que era Uber juntos. Ah, não. Aí tinha uma amiga. Todo mundo tem aquela amiga... Nossa, sete reais pra você cruzar a cidade. Nossa, é um jabado, parece. É verdade, Pedro. Tá bom, você tem as corridas de graça. A gente vai ficar feliz. Manda pra eles. E fala pra eles, não serve o Põe na Roda também. Eu tenho uma parceira com Uber. É verdade. Mas, enfim... É que eu tenho uma parceira com Uber que é assim, ó. Nos canais que eu for gravar, pra vocês aparecerem vários, eu falo rapidinho sem ninguém perceber. Pedro, eu que tenho a publi, né? Você. Você tá querendo roubar a minha publi. Aí eu vi o cachorro na publi. Você quer roubar a minha publi. O cachorro na minha conta. Não, mas olha que aí... Tem uma vez que eu tava no Uber. Sei que todo mundo tem aquele amigo comunicativo que você entra na frente pra conversar com o cara, né? Aí a minha amiga... Ah, o que foi a coisa mais bizarra que já aconteceu aqui? Aí ele... Ah, uma vez entrou uma travesti. Aí, gente... Ah, aí ele... Mas o que teve de bizarro? Aí ele... Ah, foi isso. Aí a minha amiga... Tá, tem alguma outra coisa? Aí ele... Nossa, tem uma vez que eu peguei um casal gay brigando. Aí ela... Mas você já pegou algum hétero brigando? Ele... Já, mas é diferente. E todo mundo era gay no carro. Todo mundo ficou tipo... Ah, tá... Que ótimo! Essa coisa do motorista de Uber, a gente concorda com qualquer coisa. Você fala assim, ó, voto o Bolsonaro. Sim, sim. Mito, mito. Já teve que ser ativo ou teve que ser passivo? Acontece que você tá com uma expectativa e você chega lá mais a pessoa em questão. Por exemplo... Ah, entendi. Ou você tá vindo de ser ativo com esse cara. Quando eu cheguei lá, o cara é muito mais passivo do que eu. É, é, é. Você fala, ok, vou ter que ser ativo. Ou, por exemplo, o cara é muito mais passivo do que você. Você fala, ou o contrário, o cara é muito mais ativo. Você fala, vou ter que ser passivo. Ah, é. Acontece, acontece. Acontece. Mas é legal também. Mas é, 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 gente. Você tem que pensar no outro também, né? É só pensar em você. Não, se você pensar só em você, você vira um hétero babá que não sabe nem o que aquele que torce. É, que eu sei muito melhor do que vocês, inclusive. Milito! Milito! Fala mal de padrãozinho, mas dá pra ele. Ah, gente, assim, às vezes acontece. Você militou, não sei o que tal. Acontece. Você fala assim, gente, mas é tão bonito, né? Você fala assim, só experimentar aqui pra não deixar o menino chateado, entendeu? Olha só, gente, agora vamos pra terceira parte, que é a parte do gay culture, que são coisas da cultura gay. Gay culture é só escolher personagens femininas nos jogos de luta. Sim! Porque elas são mais ágeis. Sim, elas são bem mais ágeis. Bonitas! Eu sempre escolhi a cigana do Tekken, que é o único jogo que eu jogaria mesmo. Tem aquela coisa de militar, sabe? De girl power. Se não, eu vou colocar uma mulher pra lutar. Sim. Porque as mulheres também podem lutar. Gay culture, pra mim, era ter fichário na época da escola e trocar por folha da moranguinha e rebelde com as meninas. Gente... Eu não vou falar rebelde porque já era mais... Ah, é. Já era... Mas, nossa, eu tinha uma coleção de folha de fichário tão grande. Eu tinha um fichário só pra coleção de folha. Coleção de adesivo, aqueles metalizados. Nossa, sim. Gay culture é quando um gay chama outro gay por pronomes femininos, quando eles são só amigos e a chance de se pegar é impossível, pois tá de uma relação de irmandade. Cara, essa é uma coisa deliciosa do meio gay que nem o é. Ele nunca vai saber o prazer que é você chamar teu amigo de senhora. Senhora, é verdade. Que senhora vai fazer hoje? Sabe que a senhora... Não sei o que. Que senhora. Ah, que lindo. É gostoso chamar a pessoa no feminino. É confortável. Ah, tem umas amigas lésbicas minhas que se chamam no masculino, né? Sério? Amigo, mano, não sei o que. Que legal. Olha, vamos lá. Gay culture é ficar com medo de abrir o navegador do celular perto de alguém, porque não lembra se fechou a aba do X-Mitch. Nossa. É uma grande verdade. Quando você vai mostrar uma foto pra alguém no celular. Não, sim. Você tem um medo que vai precisar falar assim com o dedo sem querer sua voz. Não, sim. Tem? Sim, verdade. Ixi, peraí que tinha uma foto ali. É verdade. Mas acho que hétero também tem medo disso. Acho gay é pior. Mas eu acho que é pior. Gay culture é falar que tá namorando uma pessoa. Ai, pessoa. É muito assumir que é gay. Se alguém passar, ai, eu namorei uma pessoa. Eu nunca falei isso. Eu nunca falei isso. Gay culture é aprender inglês pra não passar vergonha cantando música diva pop. Nossa, muito. Mano. Eu sei falar inglês hoje. O que eu sei com as Spice Girls. Eu aprendi a falar inglês por causa de High School Musical. Uma vez eu fui cantar na escola e eu cantei tudo errado. Ai, tinha um menino que sabia inglês e ele começou a me zoar. Ai, eu fiquei muito mal. Eu comecei a aprender sozinho inglês. Inclusive, você vê que dá pra perceber a idade do gay por qual diva ou qual artista que ele aprendeu inglês. Que assim, High School Musical, Spice Girls. Mas daqui a pouco aqui vai ter um fã do Panorama. Ela fala assim, eu aprendi com a Cher. Com a Cher. Nossa, a Cher não morreu. A Cher que inventou o inglês, né? Inclusive. Ela chegou junto com o Cristóvão Colombo lá. Gay culture é dar like e RT em todo o tweet criticando os homens mesmo sendo homem. Gente, eu tenho muito isso. Chegou finalmente uma pessoa pra trazer a panqueca pra gente, nossa assistente de palco. Pode entrar. É, Ellen Cansarone. Ellen Cansarone. Ai, meu Deus. Gay culture é não usar mictório quando a criança. Onde que é legal antes da criança? Hoje em dia eu não... Ah, às vezes você não tem altura, né? Aí não dá, né? Porque... Até hoje o meu quase apoia, assim... Ah, isso não é gay culture. É tipo, é man culture. Que seria, por exemplo, o ódio que dá quando você quer mijar, mas você tá de pinto. Não é gay culture, mas é man culture. Meu Deus, que evolução. Não pro mictório pro pinto duro. É horrível, né? Não é porque eu imaginei como uma criança vai fazer xixi no mictório. Aí eu falei, se o pênis estiver ereto, ela pode fazer. Mas eu acho que uma criança, uma criança viada, ela nunca quer mijar no mictório. Uma criança hétero top quer pra se mostrar machona. Cara, eu lembro que eu tinha vergonha de tomar banho na frente de outros homens. Eu achava... Eu tenho até hoje. Mas assim, é, hoje mais ou menos. Nossa, eu tenho muito. Eu vou no banheiro de academia e se eu ver alguém pelado, eu fico muito constrangido. Eu fico tentando olhar, eu fico olhando pro chão. Olha. Eu fico muito constrangido. Aqueles boxes que não tem, aqueles que não tem box, sabe? Só tem chuveiro. Nunca, nunca. Lá no interior, meu pai tinha... Nossa, eu lembro direitinho. Meu desespero no dia do exército, do medo de ter que tirar a roupa pra se alistar. Nossa. Pra ser, ai meu Deus. Que o Tio vai ter medo de ter que ficar pelado no militar. Por dois motivos. Primeiro, você fica muito constrangido porque você é gay e ali... Nossa. Que ficar estado ali. Exatamente. Você é muito gay, Tio. E sabe o que é? Porque a gente, olha só, pra você que é mulher, o cara não fica só de levanta. Quando ele tá, eu tenho uma coisa, sempre que eu tô muito nervoso, por isso eu vou falar assim, não pode, não pode, não pode, não pode, vai. Sim, exatamente. Exatamente. Mas tem outra coisa, a minha coisa no exército foi pior do que todos. Porque quando eu tinha 16 anos eu fiz uma tatuagem do meu namorado, que depois eu tive que removei do meu... Ah, é verdade. Ainda dá pra ver. Quando eu vim prestar o exército, na manhã eu falei, eu tenho uma tatuagem, não, não dá pra ver, é uma cicatriz. Dá sim, Pedro. Não dá, mas não dá pra ler. É, não dá pra ler, é, é. Uma cicatriz ali, não dá pra saber o que que era. Mas enfim, eu fui fazer o alistamento do meu exército assim, eu tenho uma tatuagem com o nome de um cara. Imagina o meu pânico. É meu pai. Eu comecei a chorar no banheiro. Graças a Deus que eu fui despoçado. Eu falei que era meu pai. Não sabe o que eu fiz, eu fiz um curativo, botei um band-aid em cima, eu falei, vou falar que eu machuquei qualquer coisa. Nossa. Nossa. É, e antes da última, meus queridos, deixa o like aqui debaixo, deixa o like aí, se inscreve aqui no canal, tá bom? Clica no botãozinho, se estiver vermelho, clica aí. E tamo em rumo a um milhão, tamo chegando a um milhão. E aí depois do vídeo, depois que eu estiver comendo a panqueca aqui, você vai lá no Põe na Rota e faz a mesma coisa. Exatamente. Então, olha só, divulga o canal aí, manda pros viado aí, porque tamo em rumo a um milhão, tá bom? GameCulture pra mim é clicar em estou ciente, quero continuar, pra abrir um vlogspot. Ah, maravilhoso, muito, muito. É muito. Muito. Então, gente, é isso. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Mas sim, o lugar que eu mais encontro inscrito é onde? É na balada. Eu não posso ir na balada que eu encontro um monte. Aí o Pedro vai, no asilo. Balada, vou. No asilo. Teve uma balada que a gente foi. No parque da Mônica. Tem um evento que a gente foi. É isso então, galera. Mas então, gente, é isso. Não quer deixar seu like aqui debaixo, se inscreve no canal aí que não é rumo a um milhão, passa lá no canal do Pedro que tem vídeo comigo. Eu espero muito que você tenha gostado. Beijo. Nas próximas semanas vai ter mais um vídeo nosso aqui, que vai ser o quê? Reagindo a Damares, não vai ser? É verdade, eu tenho que nascer, porque também eu achei que era para o seu canal. Também podia ser, meu Deus. Vamos fazer para o meu então, é esse, meu amor. Beijo, beijão. Falou.